Milhares de pessoas que fugiram do conflito no Sudão do Sul estão agora abrigadas em um campo de refugiados improvisado em Mincamã, onde a estação de chuvas aumentou o risco de doenças e a pressão sobre os trabalhadores humanitários que lidam com o crescente número de deslocados. É nessas condições precárias que mulheres grávidas têm seus filhos. As pessoas estão ajudando, eles ficam desor e pegam... Eles estão ajudando com sacrifícios e cuidadoso. Quando a gente for um ciclo de crescimento, eles precisam ajudá-los. Nós conseguimos dizendo que as pessoas falam, eles possam des freshwater-fet os palcos que não estãoставam. É isso, elas são o que elas estão. Mesmo antes do conflito, o Sudão do Sul já tinha uma das maiores taxas de mortalidade materna do mundo, com uma em cada sete meninas morrendo durante a gravidez ou parto. A infraestrutura pobre, o serviço de transporte inadequado, a distância dos centros de saúde e a falta de parteira estão entre as principais causas do problema. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.